Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso curso Avaliação e Prescrição no Treinamento de Força para Idosos Continuando esse módulo de Exercício Físico, Idoso e Hipertensão No vídeo anterior eu mostrei para você alguns modelinhos de ciclos de treinamento com base em 4 semanas que você pode trabalhar de forma adaptada para o seu paciente e para a sua paciente com hipertensão Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre métodos de treinamento que você pode abordar com o seu paciente hipertenso e também que eu abordei juntamente com meu pai que é hipertenso, idoso e obeso. Você viu um vídeo que eu apliquei o método pirâmide de treinamento com ele, o 15-10-5 e o 12-10-8, mas agora eu quero conversar com você sobre uma outra proposta de método pirâmide trabalhando um range de repetições um pouquinho maior e que essas repetições vão oscilar entre 10 e 20 Então o que a gente fez como proposta de treinamento para o paciente com hipertensão? 6 séries na cadeira extensora, você vai acompanhar isso no vídeo prático. 3 séries foram 100% com movimento concêntrico e excêntrico inclusive nós trabalhamos a pirâmide truncada e de forma crescente 1ª série 20 repetições que na verdade foi uma série mais para aquecer 2ª série 15 repetições e a 3ª série 10 repetições sempre contendo o intervalo esse intervalo ele já serviu para a gente fazer o monitoramento da pressão arterial após a série ser completa e também para a verificação da percepção subjetiva de esforço e também da escala de sentimento e é claro que ao longo das séries como o método propõe houve um aumento da intensidade absoluta então ele fez aqui com o peso x aqui ele fez com x mais alguma coisa e aqui ele fez com x mais alguma coisa mais alguma coisa então o peso foi aumentando gradativamente após o intervalo o intervalo ele ficou em torno ali de 2 minutos um pouquinho mais, um pouquinho menos mas ficou em torno de 2 minutos conforme sugere-se para pacientes com hipertensão isso significa que fazer mais ou menos de 2 minutos não é errado só não é tão sugerido assim principalmente em intervalos curtíssimos é esperado pelo menos um intervalo de 1 minuto, 1 minuto e meio já é o mais indicado ali, 1 minuto e meio a 2 minutos para pacientes com hipertensão o método pirâmide truncada crescente que é esse caso aqui, onde você seleciona uma faixa de repetições longe de 1 RM é uma boa estratégia para pacientes com hipertensão nós já discutimos isso, inclusive eu mostrei para você artigos científicos que fazem essas comparações entre pirâmides mais espalhadas e pirâmides mais concentradas. Dessa vez a gente optou em fazer uma série um pouco mais longa de 20 repetições até para trabalhar o caráter de aquecimento outro método utilizado bem bacana também foi o pico de contração o pico de contração eu utilizei a execução de 3 repetições e quando o paciente chegava ao final de 3 repetições ele ficava exatamente como está o bonequinho aqui com as pernas estendidas só cuidado para não manter o joelho bloqueado o joelho tem que estar ali um pouquinho deslocado antes um pouco do bloqueio e aí ele parou e ficou 3 segundos nessa posição ao final desses 3 segundos o paciente fez mais 3 repetições parou mais 3 segundos fez mais 3 repetições parou 3 segundos fez mais 3 repetições e parou mais 3 segundos beleza? então a cada bloquinho de 3 repetições ele mantinha um pico de isometria de 3 segundinhos e aí depois nós demos um intervalo de 2 minutos para que ele pudesse descansar e aí executar a próxima série o pico de contração é uma técnica interessante porque ele mistura excêntrica, concêntrica com isometria diferente do método isométrico o método isométrico ele é isometria do início ao fim da série fizemos isso também só que em forma de drop set então você vai ver isso na prática e presta bem atenção como que foi feito 30 segundos de isometria porém ele fazia 10 segundos com peso maior 10 segundos com peso intermediário e 10 segundos com peso mais leve retirando esses pesos a cada 10 segundos é um drop porque o drop set é a redução de intensidade na sequência de um volume que nesse caso o volume é pelo tempo determinado pelo professor que no meu caso eu fiz 30 segundos de isometria duas sessões uma sessão com um pouco mais de peso outra sessão com um pouco menos de peso então acompanha isso depois no vídeo prático sem contar que o pico de contração ele permite você fazer a quantidade de séries que você quiser no caso nós optamos em fazer uma série de cinesia com isometria e mais duas séries trabalhando a conjugação do drop set nesse caso então resultar em 3 séries tendo aí uma questão isométrica envolvida que é muito importante para pacientes com hipertensão como a prof. Rafa já explicou para você quantidade de repetições você pode trabalhar isso dentro do range que é indicado para pacientes com hipertensão no caso ali 10 a 14 10 a 15 repetições mas eventualmente você pode trabalhar um pouco longe disso aí só que com muito controle é claro também você pode fazer o tempo de isometria diferenciado no caso ali você viu um exemplo de 3 reps 3 segundos 3 reps 3 segundos por que eu optei 3 segundos? porque é um tempo mais tranquilo para o paciente com hipertensão sustentar mas poderia pegar aquelas 12 repetições e fazer blocos de 4 4 repetições 4 segundos 4 repetições 4 segundos 4 repetições mais 4 segundos e fechar a série ou seja ao invés de fazer 4 blocos de 3 para 3 segundos poderia ser feito 3 blocos de 4 para 4 segundos sem problema nenhum você pode organizar isso da maneira que você achar mais interessante o mais importante é você estabelecer o tempo de isometria e claro explicar isso para o seu aluno para que ele tenha consciência daquilo que vai ser executado outro ponto variável do pico de contração é a ordem de execução no treinamento você pode fazer ele no início do treino no meio do treino mais para o fim do treino no caso que eu vou trazer aqui para você eu peguei e fiz para a metade final do treino então eram 6 séries as 3 primeiras séries cinesia 100% concêntrica e excêntrica as 3 últimas séries eu coloquei a isometria de alguma forma trabalhando esses picos de contração e trabalhando também em forma de drop set ou seja paciente idoso hipertenso fazendo características de drop set presta bem atenção no que eu estou te falando não é o drop set em si com falha que é a raiz do método e depois a literatura deu suporte que pode ser sem falha pode ser com ajuste de volume decrescente ajuste de volume crescente estabilização de volume drop set duplo temos todas essas possibilidades que inclusive eu trago lá no curso métodos e técnicas de treinamento na musculação que é aqui na educafit e também no livro teoria e prática da musculação eu abordo todos esses métodos todas essas possibilidades aí você vai ter que pegar essas possibilidades e transformar em prescrição de acordo com a população que você está trabalhando no caso do paciente hipertenso nós optamos em trabalhar um drop isométrico tanto é que eu já desenvolvi isso com outros alunos também idosos eu vou deixar um videozinho para você ver tanto a parte de drop set tanto a parte de pico de contração de uma forma diferenciada do que você vai ver com um paciente hipertenso masculino beleza? então o pico de contração existe aí muitas possibilidades é um dos métodos bem interessantes porque como ele tem o encaixe da isometria e a isometria depende de tempo você pode fazer estratégias muito interessantes outro método bem interessante também que ganhou repercussão na literatura na década passada é o método 3-7 que consiste em uma crescente de repetições a partir de 3 até 7 contendo pequenos intervalos entre essa subida de repetições então você seleciona um exercício um peso que seja moderado a moderadamente intenso você não mexe no peso durante a execução do 3-7 e o praticante executa 3 repetições e dá um pequeno intervalo esse pequeno intervalo geralmente é entre 10 e 15 após o intervalo o praticante volta a executar só que nesse caso ele aumenta uma repetição indo para 4 neste exemplo descansa mais 10 a 15 faz 5 repetições descansa 10 a 15 faz 6 repetições descansa 10 a 15 e faz 7 repetições e ao final dessas 7 repetições aí você dá um intervalo que geralmente é em torno de 1 minuto aí vamos raciocinar o seguinte lembra da questão da adaptação do método? será que a gente não pode melhorar esse método? porque é o seguinte qual é a quantidade de repetições em uma série? porque tudo isso aqui é uma série certo? 3 mais 4 7 mais 5 12 mais 6 18 mais 7 25 repetições 25 repetições já foge um pouco das recomendações para pacientes com hipertensão ok? então não podemos adaptar esse método? podemos adaptar olha só que legal se você pensar que o 3-7 original tem 25 repetições o que foge um pouquinho da recomendação é só a gente fazer o seguinte tira o começo e tira o fim pronto 4, 5, 6 4 mais 5 9 mais 6, 15 já fica próximo do volume que é recomendado para o paciente hipertenso então você seleciona o exercício com peso moderado para moderadamente intenso no máximo ok? 4 repetições descansa uns 15 segundos 5 repetições descansa uns 15 segundos e fecha com 6 repetições olha que massa isso e o intervalo você prolonga para 2 minutos respeitando as principais recomendações para prescrição do paciente com hipertensão então veja existem possibilidades infinitas de prescrição do treinamento para o seu paciente para a sua paciente com hipertensão apesar de nós não termos colocado essa adaptação na prática mas fica aqui uma sugestão para você fazer isso na prática certo? em um outro momento é claro que eu vou acabar utilizando isso aí olha só a escala de repetições em reserva que você já conhece só para deixar claro para você aí o que a gente vem prescrevendo e trazendo aqui para você a escala de repetições na reserva de 6 a 8 4 a 6 repetições na reserva tendo o máximo aqui 2 repetições na reserva paciente com hipertensão evita-se a falha muscular tá certo? evita-se escala 10 se você perceber que está acontecendo isso interrompe na hora ajusta principalmente a intensidade do exercício para que fique adequado e aí então o paciente fique nesta escala aqui entre 6 e 8 2 a 4 repetições na reserva então o paciente termina o exercício e no máximo ele vai dizer para você o seguinte professor, professora eu faria mais 2 repetições no máximo pronto aí está certinho o seu teto e o seu piso é aqui para 4 repetições abaixo disso ou acima disso o estímulo ou ele é muito forte ou ele é débil você precisa arrumar isso para que o aluno sempre tenha os estímulos adequados e isso pensando em treinamento de força treinamento aeróbico eu vou trazer um teste físico para você de um paciente com hipertensão o mesmo paciente que você vai ver fazendo a cadeira extensora e informações importantes que quem trabalha com populações especiais tem que fazer tem que fazer e eu vou te mostrar como que você utiliza as informações da ciência na sua realidade profissional beleza então professor beleza então professora muito obrigado pela sua atenção assista o vídeo prático e na sequência eu volto para fazer análise junto com você um abraço e até mais tchau